Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de sonhar É o carinho guardado num cofre de um coração que voou É o afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença da vida que foi na vida que vai E a saudade da boa, feliz, tampa Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente Maravilhosamente As melhores estão no Planeta Xuxa Maravilhosamente 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 Maravilhos 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 E aí quando pintou essa novela, o Marizinho me chamou, a música tá aí tocando no Brasil todo, uma delícia. Com a tua voz então, parece que assim ficou... É o meu primeiro trabalho ao vivo, de volta ao Universal. Obrigada, até. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom Deus, Jô. Obrigada pela sua...